Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês umas roupas bem gostosas pro friozinho que tá chegando Vou mostrar uns abriguinhos e depois uns vestidos super bonitos Olha que amor, esse abrigo aqui, não chega a ser, é um conjunto assim, que fica bem interessante Com essa malha, tem esse detalhe aqui na manga, que ficou bem bonito, que é branco com um begezinho Aqui vocês na calça podem ver melhor, a calça é pretinha toda, tá? Olha como fica interessante, uma roupa arrumadinha, que vocês podem usar tanto de tênis como com abotinado, que vai ficar ótimo Esse outro aqui é todo liso, mas também eu acho super bonito quando tem esse detalhe aqui, ó Dá um toque todo esportivo, mais moderno, bem lisão, uma roupa bem bacana, que vocês ficam bem arrumadas E bem confortáveis, isso aqui tá super bonito E vocês tem que ver a delícia da malha, ela é super gostosa, é um toque maravilhoso Esse outro aqui é um tecido alfaiataria, mais arrumadinho, que tem esse detalhe aqui nesse rosê, que eu acho lindo Olha como fica bonito A gente fugiu um pouco do preto e branco aqui, mostrando com esse rosê, olha que lindo isso aqui E esse casaco, vocês podem usar com essa calça, que tem o mesmo detalhe na lateral, olha que linda É bem alfaiataria, essa calça veste muito bem e não amassa Vocês podem sentar, que também não vai marcar o joelho, que eu acho, eu não suporto calça que marca o joelho Então a gente procura sempre pegar aqui o tecido, que vocês possam sentar, levantar e tá sempre arrumada, tá? Agora, a gente vai mostrar umas calças que são bem bacanas Tem muita gente que tem resistência a usar calças coloridas ou diferentes, né? Do liso Essa aqui é um sal e pimenta, que eu acho mais fácil de vocês ficarem mais arrumadas Fica um look mais interessante com uma calça, com alguma estampa, com alguma textura, do que uma calça lisa Porque a calça lisa é o convencional, todo mundo tem, e isso aqui se vocês colocarem com qualquer blusa Vai dar um toque mais sofisticado Então a gente, e é uma malha maravilhosa também, que também não marca joelho E esse sal e pimenta, isso aqui é um clássico e veste muito bem Ela é retinha, não é uma pantalona, é uma calça normal, bem retinha, que fica bem elegante pra qualquer tipo de corpo A outra que a gente gosta muito, eu adoro, tipo um risca de giz Olha aqui que bonita essa calça Também com elástico na cintura E o gancho dela é muito bom também Porque vocês sentam aqui, como vocês podem ver, é mais longo um pouquinho Não ficam puxando atrás Porque é muito ruim quando a gente senta e tem que ficar puxando a calça atrás Porque parece que tá caindo Ele já tem uma modelagem super boa E que vocês ficam bem confortáveis e uma calça bem elegante A outra é essa xadrezinha aqui, não é bem um xadrezinho, gente É um quadro, é um xadrezinho mais estilizado Que tem esse viés aqui que ajuda a alongar Também é super bonita Olha aqui que lindo Essa calça fica maravilhosa no corpo Essa aqui que eu achei um luxo Olha que bonita, pra quem gosta de um pouquinho mais clave Olha que linda essa calça Essa calça é linda E é um xadrezinho Aqui tem um pouco de marrom e tem um pouco de preto também Então vocês podem fazer várias composições aqui que fica bem bacana E a última que eu vou mostrar pra vocês das calças Essa aqui, olha que linda Também é mais clara É um xadrezinho Mas olha que bonita essa calça Uma textura linda E isso aqui também é um clássico Vocês podem comprar esse ano e vão usar por muitos anos Porque ela é super boa E também nunca cai de moda É sempre bom ter peças assim, gente Que vocês podem jogar com qualquer coisa E vai ficar sempre moderno, né? Dá um toque de modernidade Agora eu vou passar pros vestidos Que é meu chão, que eu amo um vestidinho, né? Olha que lindo esse vestido Eu adoro usar esses vestidos com agotinado Que eu acho que fica super bom E até com um tenizinho mais arrumadinho Eu acho que fica uma graça Olha que bonito Ele é malha Tem essa simetria embaixo E tem um pouco de cor Que eu acho que dá uma alegria pro inverno Esse aqui eu acho chiquérrimo esse vestido Olha que lindo essas cores Ele tem duas cores Isso aqui no corpo, gente Vocês tem que ver que tem vestido lindo Olha a manga como é que é Uma manga normal Fica mais ou menos o comprimento dessa minha E olha que linda essa cor Esse aqui a gente tem com um bege Mais clarinho também Tá? Pra quem? Mas eu peguei esse aqui Porque eu peguei este Com o bege mais clarinho Esse aqui é com bege mais clarinho É outro modelo É outra forma De outra simetria Tá? E é o bege mais clarinho Eu tenho esse modelo Com esse tom aqui Que fica super bonito Agora este aqui Com esse tom de verde Que é muito lindo O verde tá vindo com tudo nesse inverno Que também é uma delícia no corpo E pra finalizar Esse vestido aqui de linho Olha que graça Com essa ribana Esse aqui fica maravilhoso E aqui vocês fazem esse ajuste na cintura E a manga tem um detalhe todo especial Vocês viram embaixo É azul marinho com marrom Com preto, desculpe Isso aqui é muito lindo E vale a pena vocês virem conferir Um beijo